É o seguinte, é partido alto e batendo na palma da mão vai ficar bonito, beleza? Vamo né! Atenção meu povo bom gosteiro Vou contar meu samba para o mundo inteiro Venha em samba Vou chegar! Tem pagode, segunda-feira Tem pagode, na terça-feira Quarta-feira, tem cacique Eu vou sair, me divertir Mas tem pagode, na quinta-feira Tem pagode, na sexta-feira Já comprei sapato novo Vou estrear no fundo de quintal E todo fim de semana Vou levantar a poeira Eu vou cair, segura a barra da ceia Não requebrar as cadeiras Eu quero ver Seu preto tem orgulho de você Eu quero ver você sambar O samba é terapia popular Samba ioiô, sambaiaiá Seu preto tem orgulho de você Eu quero ver você sambar O samba é terapia popular Samba ioiô, sambaiaiá Lá, 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 Ai, meu Deus, iluminar o meu terreiro Ai, meu Deus, me assina esse batideiro Ai, meu Deus, iluminar o meu terreiro Quando o clarão, quando o clarão da lua Ilumina a madrugada Eu faço da rua a eterna moral Quando o clarão, quando o clarão da lua Ilumina a madrugada Ai, meu Deus, gostei tanto que eu vou chegar Pega a vontade, pastor Se eu fumar um e bater uma capa com a capa azeda Tomar uma ceba bem gelada Até agaiar o sol Porque eu sou homem das ruas E tudo a dor espelada Eu não sou de uma mulher só Toda mulher é minha amada Porque eu sou homem das ruas E tudo a dor espelada Eu não sou de uma mulher só Toda mulher é minha amada Mas, rapaziada Ei! Conta aquela história lá de Jacarepaguá Ei! Dona Maria, Dona Maria Tá com pronta da vizinha Me manda a mesma pra tudo quanto é lugar Mas a vizinha, ouço duro de ruê Chama a Maria de Maria Vamos lá! Ana Maria começou a imaginar pra se vingar Um apelido que não fosse popular Quando a vizinha enche a cara de pitão E passa na rua o maior sururu Pega ela, peru 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 Dona Maria! Dona Maria! A rua da vizinha Me manda a mesma pra tudo quanto é lugar Mas a vizinha, ouço duro de ruê Chama a Maria de Maria Vai, 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 vai Dona Maria começou a imaginar pra se vingar Um apelido que não fosse popular Mas a vizinha enche a cara de pitão E passa na rua Pega ela, peru 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 Oba!